Bem-vindo com essa história, eu nem quero ouvir Não dá pra te esquecer agora, como assim? Você me disse que me amava tanto ontem Com o choro que eu vi Calminha, que diabo você tá dizendo agora? Que onde é essa de outro prazer pra viver? Você me deve estar falando sério Viver pra você No que liga pra você Pois então corre em mim A porta esteve aberta o tempo todo Sai Quem tá lhe segurando Você sabe morrer Vai A porta na verdade tem resenso Sai O que está esperando Você sabe morrer Então tá bom Sendo em todo mundo Logo bem O dia Não linda não lhe faça Suportar Você é caindo nesse aviso Tão fora de mim Tão fora de mim Tá ligado E o que que eu faço com a nossa vida É genial Você sabe o que eu faço com a nossa vida E o que eu faço com a nossa vida E o que eu faço com a nossa vida Sai Sai Quem tá lhe segurando Você sabe morrer Sai Você sabe morrer Sai A porta na verdade tem resenso Sai O que está esperando Você sabe morrer Você sabe morrer Você sabe morrer Tu voltei pra mim Tu voltei pra mim Tu voltei pra mim